Bom, boa tarde a todos. Nossa amiga Lígia se esforçou muito, dadas as condições em que ela se encontra, para poder apresentar esse texto. E com muita alegria eu venho ler aqui. A nota boa é que ela passou por uma cirurgia, um pouco, horas atrás, e ela se encontra bem, foi tudo bem, correu tudo bem, foi bem sucedida. Gostaria de agradecer à professora doutora Maria Isabel Fleming, ao professor doutor Wagner Porto e aos demais colegas do LARP pela oportunidade de participar do simpósio. Como por questões alheias à minha vontade, não poderia apresentar pessoalmente o trabalho em questão, optei por não apresentar nenhuma imagem, e assim facilitar o trabalho do professor Wagner na leitura do texto. Antiguidade Tardia e Islamização da Paisagem. Os estudos sobre a Idade Média são, na maioria das vezes, analisados a partir da história do cristianismo. O Islã é considerado um estudo à parte, e por vezes responsabilizado como sendo um dos causadores do fechamento da Europa em si mesma. A arqueologia islâmica coloca novas questões para o estudo desse período a partir de uma história que não foi contada, mas que está presente na Idade Média em vários aspectos, inclusive em sua cultura material, em seus artefatos. Se a arqueologia medieval é uma disciplina nova, o interesse por uma arqueologia islâmica também, pois surgiu no final do século XIX. As evidências arqueológicas fornecem informações que questionam o que foi considerado até o momento a respeito das relações entre muçulmanos e cristãos durante a Idade Média e abre novas perspectivas para uma história que foi deixada de lado. Essa apresentação visa introduzir o caso de Tiberíades e Israel no contexto da islamização da paisagem. Um outro subtítulo, uma discussão sobre a Antiguidade Targia e a islamização da paisagem. A expansão do Islã, já no princípio de seu surgimento, isto é, 100 anos após a morte do profeta Muhammad, apresenta ao pesquisador um amplo campo de análise devido à grande área geográfica que ocupou. São os mais diversificados tipos de assentamentos sobre os quais a nova comunidade construiu suas novas edificações. Na Europa, se estabeleceram sobre antigas estruturas romanas, mas também sobre as novas edificações pós-romanas, ou, como podemos definir, da Antiguidade Tardia. Quando nos referimos à Europa desse período, não podemos deixar de considerar a escrita da história sobre a Idade Média, que sempre teve a sua parcela etnocêntrica, ou melhor, eurocêntrica. Essa história, escrita pelo Ocidente, impõe às demais regiões sua visão de mundo, quase que exclusivamente eurocêntrica, sendo bem otimista ao utilizar o quase que exclusivamente. Essa visão eurocêntrica é bem exemplificada em um texto de Trevor Hopper, citado por Godoy, desculpem, por Gould, em O Roubo da História. Os novos governantes do mundo, sejam lá quem forem, herdaram uma posição que foi construída pela Europa e somente pela Europa. São técnicas europeias, exemplos europeus, ideias europeias que arrancaram um mundo não europeu de seu passado, alijando-o da barbárie da África e das antigas majestáticas e vagarosas civilizações da Ásia. Cita Trevor Hope. As relações de contato entre o Oriente e o Ocidente são excluídas nos estudos dos processos formadores da Europa. Os estudos da Idade Média são exclusivamente sobre a Europa Ocidental, e quando o termo medieval é utilizado nos estudos do período do Islã Clássico, 632 a 1458, os próprios estudiosos do Islã afirmam que não existe um Islã medieval. Fato que não deixa de ser verdadeiro, já que o termo médio barra média existe em relação a duas extremidades. Esse conflito nos conduz a alguns problemas. Um deles é excluir o Oriente e suas contribuições e contatos no processo formativo da Europa Ocidental. O outro é reforçar a dicotomia entre Oriente e Ocidente. O Islã medieval, ela coloca entre aspas, é um termo apropriado da historiografia europeia para, ao mesmo tempo, incluí-lo e excluí-lo. Incluí-lo por sua invasão nas terras europeias, por ser um dos elementos responsáveis pelo fechamento da Europa em si mesma, e excluí-lo da formação desse mesmo Ocidente que impôs suas ideias ao resto dos povos, como sendo o espaço e a civilização formadora do mundo moderno. A cronologia dos estudos dos diferentes povos do mundo é baseada em uma periodização eurocêntrica, que tem o monopólio dos períodos históricos com a crença em uma era dourada, que seria a Antiguidade Clássica, e uma ideia de futuro baseada no progresso. Nesse caso, voltando a Gould, a construção de uma história unificada necessita de uma periodização unificada. Portanto, a adoção de termos pode ter sentido para uns, mas não para outros, como no caso da Idade Média. A concepção de uma genealogia sociocultural europeia coloca tudo o que não é a Europa como atraso. A construção negativa do outro, ela coloca outro com letra maiúscula. No nosso caso, o outro, que é a civilização islâmica, que, embora presente na Europa, a partir do século VIII, menos de 100 anos após a morte do profeta Mohamed, e citada, inclusive, por Pirene, em seu livro, Carlos Magno, Amalmé, 1922, é uma civilização negligenciada, ou mesmo negada, como parte do processo histórico da construção das sociedades europeias. Mas foi a ascensão do Islã, segundo esse mesmo historiador, o turning point da Europa, que teria deslocado o centro de gravidade do poder europeu de Roma para o norte da Europa. Da cronologia pós-Muhamed, do momento da expansão islâmica entre os anos de 639 da Era Comum, temos a tomada de Ifri-Khiat, espero que esteja pronunciando corretamente, atual Tunísia, e, em 641 da Era Comum, a fundação de Fustat, fundada sobre um antigo forte romano e embrião da atual cidade do Cairo, no Egito. Se, por um lado, as margens do Mediterrâneo deixaram de ser possessão de Bizâncio e ou da Roma do Ocidente, passaram a ser um grande lago muçulmano. Essa troca de mãos, entre aspas, não ocasionou no fim do tráfego marinho e das trocas comerciais, como afirmam alguns historiadores. Ao contrário, durante o primeiro período da expansão islâmica e no decorrer dos séculos posteriores, ocorreu uma intensa fusão de culturas, do Oceano Atlântico ao norte da China. E, ao redor do Mediterrâneo, essa situação fez com que toda essa região sob a expansão muçulmana se comportasse de maneira similar à Antiguidade, ou seja, como uma ponte onde trafegaram correntes de pensamentos e culturas de distintas regiões. Esse também foi um momento de forte urbanização e de fundação de novas cidades. Quanto às regiões que estavam dominadas pelo Império Romano, segundo algumas vertentes de pesquisas, essas civilizações foram agrupadas pelo Império Romano em uma estrutura cultural, social e política homogênea, e cujos elementos foram adotados e assimilados pelos germanos. Estudos mais recentes sobre a romanização, como o de Luiz Revelle, Sarah Cormack, Clint Fordando, mostram que os processos de romanização foram muito mais complexos e heterogêneos, e, ao mesmo tempo em que o Império provocava a romanização, ele também se orientalizava e germanizava. Depois do surgimento do Islã, no século VII, e a partir da conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos no século VIII, a arquitetura desenvolveu uma nova linguagem que conjugou elementos de diversas regiões e o diálogo entre as culturas da Europa Ocidental, do Magrebe, do Norte da África e do Oriente Médio, se intensificou na mesma proporção da velocidade com que o Islã se expandiu. Ainda, rompendo a ideia do nomadismo, que seria o modo de vida dominante das comunidades da Península Arábica, nem todos eles eram nômades, e as comunidades nômades desempenharam um papel importante no desenvolvimento social, cultural e artístico dos povos pré-islâmicos e islâmicos, pois colocavam em contato e foram responsáveis pela transmissão de conhecimento entre os pontos mais distantes dessa vasta região. Por outro lado, as comunidades sedentárias participaram ativamente no processo político dessa região durante a história. A heterogeneidade é o outro aspecto que tem que ser apontado quanto às construções urbanas. Com as conquistas árabes, os povos se arabizavam, ou seja, passavam a se expressar na língua árabe, mas as construções são heterogêneas, pois ocorreram em diferentes meios povos. Devemos considerar, na verdade, essas conquistas como uma construção coletiva de diversos povos. Árabes, turcos, berberes, persas, cóptas, judeus, africanos, indianos, chineses, islamizados ou não. E o que dava a unidade à tamanha diversidade foram basicamente dois elementos, a religião islâmica e a língua árabe. A religião islâmica atuou como um fator de organização externa de uma ampla área geográfica e que configurou, adaptando-se à realidade de culturas locais. As leis e formas de organização social proporcionou a coesão cultural de uma vasta e heterogênea região. E a língua serviu como elemento de comunicação e intercomunicação entre os diferentes povos, o que é muito bem abordado no livro de Beatriz Bício, O Mundo Falava Árabe. Gibbs comenta que as condições da Europa, no momento em que ela estava se reconstruindo sob a égide da igreja cristã, sua atitude intelectual era muito próxima à do mundo islâmico. E, em ambos os casos, era a questão de uma fé que tinha raízes comuns. As traduções árabes feitas das obras gregas e a circulação das obras dos pensadores árabes foram regularmente consultadas pelos estudiosos medievais, cristãos europeus. Mas a análise das inter-relações e inter-penetrações devem ser analisadas caso a caso dentro de seu próprio contexto. A análise da cultura material e dos restos arqueológicos e registro material através da pesquisa arqueológica nos oferece novos elementos para pensar os contatos Oriente barra Ocidente. A interdisciplinaridade também permite que ultrapassemos as fronteiras da própria disciplina, pois são apresentadas informações que permitem propor novos olhares sobre as relações entre muçulmanos, judeus e cristãos durante a Idade Média. E abre novas perspectivas para uma história que foi deixada de lado. No caso do período medieval, durante muito tempo, seus sítios foram considerados de pouca significância para o entendimento da história medieval. No momento em que a arqueologia estava se estabelecendo como disciplina, era a Antiguidade Clássica que interessava. É apenas recentemente que essa perspectiva tem se modificado e a arqueologia medieval surge como uma nova disciplina. Se isso ocorreu para uma arqueologia medieval europeia, o que dizer para a arqueologia islâmica? No caso da arqueologia islâmica, as atividades de interesse dos pesquisadores, desde o início, estiveram fortemente vinculadas à expansão colonial dos países europeus, e, embora os extratos islâmicos fossem com muita frequência encontrados durante as escavações dos mais variados sítios, essas camadas foram frequentemente negligenciadas, de forma em que muitas vezes provocou a sua destruição de maneira irreversível. A ênfase da arqueologia do Oriente Médio ao longo do século XIX foi sobre a recuperação de obras de arte antigas e tinha a intenção de preencher coleções nacionais e privadas dos museus da Europa. Durante as diversas escavações empreendidas pelas expedições de estudo, a descoberta de evidências arqueológicas de civilizações antigas, no caso, Antiguidade Clássica e Anteriores, encobriu qualquer interesse em relação à história islâmica que acabava por ser sempre negligenciada. Soma-se a isso o fato... Desculpem. Soma-se a isso a sempre ameaça de nações islâmicas sobre a Europa, desde o surgimento do Islã até o enfraquecimento do Império Otomano no século XIX. Outro fator para o desinteresse pela cultura material do Islã como objeto de escrutínio sistemático, segundo Vernois, em 1997, foi o retrato de Hegel sobre a evolução histórica da arte na qual a Ásia foi relegada, seguindo as ideias de Winkelmann, para um significado válido somente para os tempos pré-gregos, com a antiga Pérsia recebendo o crédito de ter a primeira consciência histórica. Para Hegel, o islã merecia pouca ou nenhuma atenção, atitude que não deixou de empobrecer a cronologia e a historiografia depois de Cristo, pois retira da análise séculos de outras culturas artísticas. Para pensadores como Hegel, o aspecto religioso era um elemento importante no desenvolvimento de uma civilização. Logo, por considerar o Islã algo nocivo, a civilização que surge com ele não era objeto de interesse nas pesquisas. Sob a influência das ideias positivistas de Comte, passa a ser elaborado um entendimento do surgimento e desenvolvimento da civilização islâmica, considerando o papel histórico do islamismo, que passa também a pertencer à fase medieval do desenvolvimento da humanidade, entendendo por humanidade a europeia. Com essa abordagem, também os estudos das religiões passam a ser analisados através do método comparativo. Essas novas atitudes inspiraram as escolas orientalistas que surgiram no final do século XIX, podemos ver nos estudos de Alfred von Kremer, e do austríaco Alois Sprenger, que escreveu, entre outros títulos, A Vida de Mohamed. Kremer foi um dos que lançaram as bases para os estudos do islã e de sua cultura material. Em 1850, ele iniciou o levantamento do tecido urbano da cidade de Damasco e seus monumentos históricos, tendo resultado na publicação, em 1855, de Topografie von Damascus. O avanço russo em direção à Ásia, a partir de 1850, colaborou para o desenvolvimento dos estudos sobre o islã e, ainda citando Vernois, a escavação realizada em Samarkand, em 1885, foi considerada a primeira em um sítio islâmico. Até o final do século XIX, a valorização dos artefatos relacionados ao islã continuou a atrair pouca atenção. Foi na esteira dos interesses coloniais que as primeiras instituições e organizações de pesquisa arqueológica no Oriente Médio foram fundadas pelos ingleses, alemães, suíços e franceses, embora o interesse fosse pelas camadas pré-islâmicas. No final do século XIX, aproveitando a quantidade de material encontrado nas escavações, foi aberto o primeiro museu para a arte árabe, em 1869, mais tarde denominado Museu de Arte Islâmica, e, em 1881, a criação do Comité de Conservación de Monumentes e Arte Árabe no Cairo. A partir desse momento, obras específicas que passam a inserir o islã nas pesquisas passam a ser publicadas, entre elas, e publicadas pelo Comitê. Foi a pesquisa de Marx, Hertz, Pacha, Mosquê, do Sultan Hassan, ao Cairo, em 1889, e History of the Egypt in Middle Ages, por Stanley Lane Poole, em 1901. Uma mudança na terminologia também foi algo que colaborou para a mudança de paradigmas nos estudos do Oriente Médio. A primeira exposição geral dedicada à arte islâmica em Paris, dois pontos. A exposição da arte muçulmana, em 1893, era uma exposição da qual o público esperava o uso de termos mais específicos, como Arte Árabe ou Arte Persa, mas vinculados a uma classificação baseada em raças ou nações. Vernois, ainda Vernois, comenta que os manuais de arte e arquitetura islâmica que, nessa época, estavam sendo publicados pela primeira vez também, apresentam essa mudança de terminologia. Temos, então, o Manual de Arte Muçulmana, de 1907, de Henri Saladin, e a mudança de paradigmas nos estudos de arte e arquitetura islâmica passaram do estudo a partir de raças para o estudo de culturas. Então, houve uma mudança aí. Essa mudança é gradativa na disciplina, indo de encontro ao entendimento de que não houve um domínio de cultura árabe, ela coloca árabe com letras maiúsculas, em caixa alta, mas sim de uma construção coletiva de árabes, persas, berberes, turcos, etc. Aqui colocamos a pergunta que também vai de encontro, a pergunta que Oleg Grabar coloca ao iniciar o seu livro, The Formation of Islamic Art, em que significa o adjetivo islâmico utilizado junto... É uma pergunta. O que significa o adjetivo islâmico utilizado junto aos substantivos arte e arquitetura? E aqui nesse texto, o que podemos pensar como sendo uma arqueologia islâmica? Podemos considerar como sendo a área da arqueologia que se ocupa das regiões que estavam sob a ocupação de governos islâmicos. A partir do final do século XIX, início do século XX, surgem expedições oficiais que pretendiam escavar as camadas especificamente islâmicas. Muitas dessas escavações tinham fortes implicações políticas, como as conduzidas pelos franceses, que alimentavam uma separação entre as populações berberes nativas da região magrebina e os árabes, contrariando as orientações do governo otomano. Do início do século XX, entre 1907 e 1908, a partir da expedição alemã conduzida por Herzfeld, iniciam os trabalhos de escavação da capital abácida em Samarra. Em 1910, o arquiteto francês Henri Viollet faz as primeiras sondagens, embora limitadas ao Dar al-Califa, Palácio do Califa. A expansão islâmica, que marcou o século VII ao IX, tanto pela sua natureza como pela sua extensa expansão territorial, do extremo da Ásia Oriental até a costa africana do Oceano Atlântico, representou uma mudança com relação às tradições locais. Mas hoje não poderíamos afirmar que seria uma ruptura radical, mas sim em transformações de tradições locais, transformações que podem ser percebidas na produção da cultura material de uma vasta área, e podem ser detectadas na arquitetura, no urbanismo, nos artefatos, na dieta, entre outros. Entre os registros da cultura material em que podemos perceber a extensão desses contatos, estão os da numismática. Aqui podemos ter uma ideia dos contatos entre os grupos muçulmanos para além das fronteiras do Islã. Entre os séculos VIII e X, encontramos moedas no oeste da Rússia e na Escandinávia que permitem identificar a existência de uma rede de comércio de longa distância. Marcos Mewwright cita a grande distribuição geográfica onde a moeda islâmica é encontrada. São encontrados dirhams do século IX nas regiões da Rússia Europeia, entre o Mar Negro e o Mar Báltico, e uma grande quantidade na Escandinávia. 80 mil na Suécia, 400 na Noruega e 1.700 na Finlândia, 5 mil na Dinamarca. No norte da Inglaterra também foi encontrada uma boa quantidade de moedas islâmicas. Esse número representa apenas uma pequena fração do que foi produzido na época. Novas evidências arqueológicas apresentam os contatos que os muçulmanos tiveram em outras regiões. São as sepulturas localizadas na França. Essas evidências, encontradas em escavações recentes, por volta de 2010, são consideradas as primeiras evidências arqueológicas e antropológicas da presença islâmica na França, e datam aproximadamente do século VII. Outros estudos que recorrem à cunhagem de moedas e que usam as datas da arqueologia islâmica para tratar do comércio de tecidos e metal realizado entre as regiões muçulmanas e a Europa, antes do século XII, foram feitos por Maurice Lombard na década de 1970, e fornecem novos paradigmas para se pensar esse período da Europa medieval, assim como os monumentos encontrados na região da Normandia e os elementos utilizados no Batistério de Florença, estudado por Andrea Pettini. A islamização da paisagem também passa pelo interesse que os estudos do islã possam ter em determinadas regiões. Para exemplificar, cito o caso de Tiberias, a cidade na região da Galileia. Aqui no Brasil, chamamos de Tiberíades, que foi um importante centro de poder durante os primeiros séculos após o surgimento do islã. A Tiberíades islâmica se assentou e se expandiu sobre a antiga estrutura da cidade romana. Escavações recentes desenvolvidas a partir da segunda metade do século XX e com mais ênfase no século XXI, coordenadas por Katia Citrin Silverman e Donald Wickham, jogaram luz, novos insights, desculpem, jogaram novos insights a respeito do desenvolvimento da cidade nesse período. Também na pesquisa que desenvolvi durante minha tese de doutorado a respeito da sinagoga de Ben-Ezra na cidade do Cairo, Egito, foi possível ver o intenso contato que ocorreu entre as regiões da Palestina, do Iraque, Egito e Sudo-Europa, principalmente a Itália. Quanto à Tiberíades, segundo o Citrin Silverman, Tiberias, from its foundation to the end of the early Islamic period of 2015, desculpem, 2015, a cidade foi fundada por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, entre os anos de XVIII e XX da Era Comum. No século III, floresceu sob o status de colônia romana e depois tornou-se a capital do povo judeu, centro do desenvolvimento do Talmud palestino. Durante todo o período inicial do Islã, do século VII ao X, a cidade continuou a desenvolver suas yeshvats, escolas rabínicas, ao mesmo tempo em que a cidade se expandia como cidade islâmica, sob os governos homíadas, abássidas, fatimidas e ayúbidas. A conquista árabe da cidade se deu logo no início do Islã em 635 da Era Comum. Várias mesquitas foram construídas na cidade, sendo que as escavações da mesquita principal ou da sexta-feira estão sob a coordenação da professora Katia Citrin Silverman. A área está construída sobre várias camadas temporais, romana, bizantina, e são encontrados os restos cruzados e também a proximidade com sinagogas e igrejas cristãs. A cidade teve a sua época de ouro quando teve uma forte atividade comercial, cultural e religiosa sob o governo islâmico, mas cujas atividades não eram exclusivamente desenvolvidas pela comunidade muçulmana. A continuação dos estudos e das escavações no local é um importante instrumento para que se possa entender como se deu a islamização da paisagem na cidade, da cidade, sua expansão e como era a relação entre os diferentes grupos confessionais. Várias são as cidades da antiga Palestina que podem auxiliar na construção dessa compreensão, sendo que Tiberíades teve um papel, importante papel, por ter sido uma cidade proeminente desde os romanos. Estudos que apontam caminhos para a compreensão da urbanização e a islamização das regiões conquistadas pelos muçulmanos nos primeiros séculos, do século VII ao século XII. Obrigado. Obrigado.